Tudo bem meus inscritos aí do canal Ricardo Xavier 30 Hoje a compra que eu realizei foi no site oficial da Olimpicos www.olimpicos.com.br Olha só, o bom do site da Olimpicos é que você não paga frete Qualquer produto, o mínimo lá que é os produtos deles é meia, que é 15 reais Frete, você pode estar comprando uma meia no valor de 15 reais Que o frete é sem limite mínimo no site oficial da Olimpicos Aqui eu comprei três pares de meia e uma mochilinha da marca Olimpicos É uma marca 100% brasileira E também tem muita qualidade em tênis Olha só como vem bacana a embalagem Muito bonitinha E a entrega foi muito rápida Nós vamos ver aqui Que foi enviado dia 28 E hoje é dia 5 de maio de 2022 Então demorou só sete dias para estar chegando na minha residência E olha que eu estou no interior do Rio Grande do Norte Muito bom Vem com o simbolo da Olimpicos A embalagem 100% descartável e biodegradável E garantia de um ano que tem aqui esses produtos Ok? Antes de mais nada, vamos se inscrever Vamos comentar Vamos questionar E vamos dar sugestões aí Aqui nós vamos ver aqui Que é um embalagem muito bacana Muito bonita Já veio já com a nota fiscal Tudo bonitinho Com um dia que foi enviado E só demorou só sete dias E não paguei frete Essa compra aqui Eu gastei 68 reais E frete grátis E eles ainda me deram Ainda 10 reais De cashback Você vai lá No site oficial Da Olimpicos .com.br Você vai se cadastrar Com o seu e-mail Ou se você quer Fazer uma compra lá De tênis, camisa, meia Ou calça Você vai lá A compra Vai ter De 5, 10 Ou a 20% De desconto E com frete grátis Frete Sem limite mínimo Você pode Comprar produtos De 20, 30 reais Que não vai ter frete Agora Vamos Abrir Né Agora Eu te falo Muito bonita Essa Essa embalagem E Mais uma compra Via internet No site Da Olimpicos Que eu recomendo Né Muito show mesmo Né Agora vamos ver A qualidade Né Eu vou estar Utilizando aqui Uma navalha De barbeiro Ou cabereiro Ou cabereira Ok Vou estar Abrindo Aqui nessa pontinha Aqui Eu vou Eu vou estar Abrindo aqui Já abri Ok Aqui já foi Aberto Né Vamos puxar Primeiro vamos Puxar Os pares Das 3 meia As 3 meia Na cor branca Da numeração Do 39 A 44 É uma meia Cano médio Ok Vem 3 pares De meia Esse Essas meia Aqui Os 3 pares Foi 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 28 Tem muitas meias Da Nike Fila Puma Da Under Algo Mas aqui Eu comprei No site Oficial Da Olímpicos É uma meia Cano médio Com o simbolo Zinho Da Olímpicos Na ponta Que vai ser Na ponta Do cano Ok Olha aí Aqui Ela vem falando Que é produzida No Paraguai Importada Por Vocables Distribuidoras De artigo Esportivo LD Aí tem As composições Né 75% De algodão 22% De poliéster E 2% De elastano E 1 De Estadion Aí Vem as Composição Né Contém 3 pares De meia Aí Aqui Vem Aqui As informações Que não pode Passar ferro Que não pode Ser lavado Em máquina Tem que ser Lavado A mão E com sabão Neutro Ok A meia Né A meia Aqui Né Agora vamos Para a mochilinha Que eu falei A mochilinha Da marca Da Olímpicos Ó Muito bacana Show de bola Ela vem Na cor Vinho Com preto Ela vem Super Lacrada Né Ó Vou ter que Cortando Curtir E questionar Aí Pra ver Se esse canal Cresce Né Pessoal Ó Essa É a bolsa Da Olímpicos Ó Olímpicos Ok É Vinho Com Preto Com nome Olímpicos Ela abre Aqui Tem Esse Suporte Aqui Que é Transparente Ok Super Transparente Vem Essa Outra Parte Aqui E o Mais Interessante É Que A Abertura Dela Você Pode Tá Fechando Aqui Ó Com Isso Aqui Ok Show Show de Bola Vão Quem Puder Tá Comprando Ou Essa Bolsa Ou Tênis Ou Meia Ou Casaco Ou Camisa No Site Da Olímpicos O Frete É Grátis Né Ó Vem Com A Entiquetazinha Da Olímpicos É Uma Bolsa De 13 Lit Que Ela Tem A Capacidade É Preta Que A Cor É Preta Magneta Que As Alças Dela É Assim Você Pode Estar Regulando Aqui Nessa Parte Aqui A Alçazinha Tem Essa Parte Aqui Tem Essa Alça Que Você Vai Estar Regulando Aqui Ó Aqui É Tipo Assim Todas Marcas Tem A Sua Bolsa Nike Tem A Sua Sacola A Andidas Tem A Filha Tem A Uma Tem Todas Marcas Tem Só Que Essas Marcas Aí Elas São Elas São De Outro País Né Já Aqui A Olímpico É Uma Marca Brasileira 100% Nacional E Aqui O Zíper O Fechiclé Como Queira O Nome Vem Com A Parte De Borracha Borrachado Com Nome Olímpicos Muito Bacana Pessoal Gostei Muito Dessa Compra Recomendo O SAD Show De Bola E Posso Te Falar Que Aqui Foi Uma Foi Uma Foi Uma Compra Que O Total Deu Quase Deu 68 Reais Três Palhas De Meia E Essa Bolsa Da Olímpicos Comprei Chegou Em Sete Dias Na Minha Residência Tem Garantia De Um Ano Por De Fabricação Diretamente Com O Site Da Olímpicos Você Lá No Site Você Vai Ter Telefone Deles E Mail E O Prop Site Aí Lá Você Vai Ter Frete Sem Valor Minimo Grátis Para Todo O Brasil Todo O Brasil Você Pode Estar Comprando Camisa Tênis Calça Short Calça De Compressão Camisa Térmica Muitas Coisas Lá Tem Muita Opção E Preço Bom E Barato Essas Meia Aqui Eu Achei Muito Muito Barata Só Por R$28 Na Cidade Que Eu Moro Eu Fui Na Loja Esses Três Pares De E Meia Aqui Na Própria Loja Estava R$70 No Site Deles Estava R$28 E Ainda Vem Flete Grátis Se Você Quiser Comprar Só Esse Pares De E Meio Que Vem Esses Três Pares Aqui Você Vai Pagar R$28 E Ainda Flete Grátis Para Todo Brasil Olha Só Que Beleza Ou Então Você Quer Comprar Só Essa Sacola Eu Vou Estar Falando Sacola Um Chama Sacola Outro Chama Mochila O Preço Dela Lá Está Ok Está R$48 Eu Acho Que Deve Estar R$48 Ou R$45 Vamos Supor Que Tenha Só R$45 Você Vai Pagar Só Os R$45 E O Flete É Grátis Sem Contar Que É Fabricada Essa Aqui Ela É Fabricada Na Argentina Tamanho Único Né Que Nós Estamos Vendo Aqui É E Muito Bacana É Um Tecido Muito Muito Reforçado Gostei Muito Viu Pessoal Não Tô Não Tô Babando Saco De Nenhuma Marca Dessa Marca Aí É Olímpicos Ou Qualquer Outra Marca É Que Esse Meu Canal Tudo Que Eu Compo Pelo Caso Pelo Internet Eu Dou Dicas Para Você Não Cair Em Cilada Porque Eu Já Fui Vítima De Estar Comprando Em Sites E O Produto Não Chega 100% Aí Para Trocar É A Maior Duda Cabeça Então Eu Compro Vejo Se É O Produto Legal Se Tem Um Pós Atendimento Legal E Posto No Meu Canal Aqui É Muito Legal E O Nome Aqui Olímpicos Ele É Desenhado E Ele É Na Forma 3D E Aqui A gente Vê Que É Todo Guardado A Parte Desse Vinho Ou Desse Rosa Ou Desse Vermelho Aí Tem Um Preto Aqui E Aqui Vai Ter Tipo Uma Peneirinha Transparente Muito Legal Mesmo Gostei Show De Bola Aqui Ele Vai Estar Colocando Aqui Na Sua Largura Ele Vai Estar Aqui Nesse Ajustador Ele Vem Aqui Ele Só Vai Ajustar Pronto Fica Do Tamanho Que Ele Deseja E Para Fechar Aqui Show De Bola Muito Leramente Pessoal Fechou Aqui Colocou Nas Costas Show De Bola Olha Só Que Legal Não Tô Ganhando Nada Da Olímpicos Nem De Nem De Uma Dessas Marcas Vamos Mostrar Aqui O Produto Ó Com Aquela Qualidade E Gostei Muito Viu Porque Ó O Tecido Aqui É Muito Legal E É Impermeável Ele Não Molha Fácil Não As Meias Eu Não Abri Mas Parece Não É De Qualidade Eu Vou Abrir Aqui Só Para Respir Aqui Ok Eu Vou Estar Vindo Aqui Vamos Abrir Aqui No No Víde Ó 75% Algodão Deve Ser Um Ó Que Legal É Muito Confortável Show De Bola Pessoal Bom Pessoal É Isso Eu Vou Estar Encerrando Esse Vídeo Se Inscreva No No Meu Canal Ative As Notificações Deixe Aquele Joinha Pode Comentar Pode Criticar Que Eu Vou Estar Respondendo A Vocês Com Maior Carinho Beleza A Compra Feita Aqui Foi Dia 28 De Abril E Chegou Na Minha Residência Dia 5 De Maio Frete Grátis Ok E Lembrando Que Eu Estou No Interior Do Rio Do Norte No Interior Do Brasil Para Rio São Paulo A Sua Chega Em Um Do Dia Já No Interior Do Nordeste Aí É Um Pouquinho Mais Lento Mas Chegou Rápido Só Em Sete Dias Muito Legal Vamos Encerrar Com Nós Rapaziada Que Deus Ilumine Cada De Vocês Se Inscrevam No Meu Canal Ricardo Xavier 30 E Tamo Junto E Misturado Assim Que Eu Fizer Alguma Nova Compra Eu Vou Fazer O Vídeo E Vou Estar Comentando Se O Site É De Qualidade Ou Se Não É Pessoal É Nós Tamo Junto E Misturado Coisa Boa E De Qualidade Comprei Exclusivamente No Site Oficial Da Marca Olímpicos É Nós Rapaziada Fica Com Deus E Todo Mundo Valeu